Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Hoje, capítulo 41 de Isaías. Você se lembra que ontem eu mencionei que a partir do 40 nós estávamos no livro do Consolo. Do 40 ao 66, que é o último capítulo, Deus falando para o seu povo, vocês vão sair da Babilônia, vocês vão chegar em Jerusalém, eu sou um grande Deus, eu sou o único Deus. E ele vai repetir isso várias vezes. Então nós vimos aqui nesse capítulo, no 40, com o grande és tu, é a série do 40 ao 48, com o grande és tu, esse blocão que a gente decidiu colocar aqui. Então nessa primeira parte, capítulo 40, Deus é maior que as nossas circunstâncias. Maior. A circunstância não deve me fazer reagir assim ou assado. Eu tenho que ter um padrão para a minha vida. Uma coluna dorsal para a minha vida. E nós vimos aqui as circunstâncias que nos precederam, as de trás, as circunstâncias diante de nós, as atuais, e as circunstâncias dentro de nós. Dentro de nós. Deus pode mudar o cansaço, Deus pode fazer-nos voar como a águia, com asas, como águias. Correm, não se cansam, caminho, não se fatigam. Esse Deus é maravilhoso. Ele vai falar de novo um pouquinho aqui, no final, a partir do 21, vai falar sobre a grandeza. O Senhor prova a sua grandeza. Ele faz perguntas aqui, através do profeta, para mostrar a sua grandeza. Vamos começar no 41, um segundo tema, baseado naquele da circunstância. Deus é maior, né? Vimos que Deus é maior que as circunstâncias. Aqui, Deus é maior do que os nossos medos. Olha só, que bacana. Depois lá no 45, se não me engano, isso, 45, Deus é maior que os nossos inimigos. E aí vai até o 48 e termina essa grandeza de Deus, né? Dentro desse capítulo, Deus é maior que o nosso medo, nós temos Ciro, o servo de Deus. Deus vai dar dicas de como ele é maior. Eu preparei Ciro, a gente vai ver aqui. Depois a gente vai ver, ainda dentro desse capítulo, depois vamos passar para o 42, que ainda faz parte desse assunto 41. Israel é o servo de Deus. Então, está aqui nessa parte, do 8 até o 29, que é o último verso. E aí, no 42, capítulo 42, o Messias é servo de Deus. Então, Ciro é servo de Deus, Israel é o servo de Deus e o Messias é servo de Deus também. E aí, volta, no 43, Israel é o servo de Deus. E vai mais um pouquinho ali, depois muda lá na frente. Com o último, Deus é maior que os nossos inimigos. Tá? E vai até o final do 48 aí. Mas, Deus é maior do que os nossos medos. Então, vocês estão aí na Babilônia, vocês vão para a Babilônia, mas vocês vão ser libertos. Vão ser libertos. Quem fez o decreto para que os judeus voltassem para Jerusalém, não foi um rei babilônico. Por mais que alguns deles foram simpáticos, e Nabucodonosor especialmente, ao reino de Judá. Então, aqui, Deus tem alguém. E ele vai ser mencionado por nome, em algum momento, e isso deixa os críticos da Bíblia muito nervosos. Porque, como é que o nome vai ser falado aqui? E esse livro foi escrito depois que Ciro apareceu. Bom, a profecia é assim, né? Ela surpreende. E ela deu detalhes aqui incríveis, falando o nome de Ciro. Mas, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos, renovem as suas forças, cheguem-se, e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Aqui é uma convocação das nações. Deus está convocando as nações. Vai entrar a questão de ídolos e tudo mais, mas Deus convoca as nações. Olha, calem-se. Eu tenho uma solução. Eu estou dirigindo. Todas as coisas acontecem porque eu permito. Eu estou segurando os quatro ventos da terra, que são os poderes do mal, porque senão já teriam destruído tudo, mas eu vou soltá-los um dia. Eu tenho usado alguns povos aqui para cumprir o meu propósito com Israel e com o mundo. Algumas nações são destruídas. Nós já vimos esse texto lá atrás. Porque eu premeditei isso. Eu usei essa nação para bater naquela. E até para bater no meu povo Israel. E ele vai conversando aqui. Quem suscitou do Oriente, aquele... Aqui não fala o nome dele, mas vai falar depois o nome dele aqui na frente. Quem suscitou do Oriente, onde estava a média, Pérsia, aquele a cujos passos segue a vitória. Vai fazer outra pergunta. São três quens aqui. Quem faz que as nações se submetam, se lhe submetam, e que ele calque os pés, os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Quem? Mais um quem. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ó, Deus suscita alguém para libertar o povo da Babilônia. Eu já tinha falado, a partir do 40, então é Babilônia. A partir do 39, mas é Babilônia. Não tem mais a Síria. Aqui é uma mensagem de consolo para o povo que estaria na Babilônia e que iria voltar. Então é uma mensagem de consolo. Eu suscitei do Oriente aquele que vai fazer tudo isso, trazer a vitória. Não é quem executou tudo isso. Eu. A ideia é que Deus tem colocado reinos e lugares estratégicos e tem usado para cumprir o seu propósito. E Sírio é uma dessas pessoas. Vai falar um pouquinho sobre deuses. Assim o artífice anima ao oríveis e o que alisa o martelo, são três já aqui, né? Ao que bate na bigorna dizendo da soldadura está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Então como é que vocês vêm aí dos países do mar e dizem ser forte? Nós temos um Deus aqui. O artífice, o oríveis, o que alisa o martelo, o que bate a bigorna, eles fazem um Deus e o prendem. Esse é o seu Deus? Não. Eu. Eu escolhi aquele que veio do Oriente para resolver isso. Então Sírio, o servo de Deus. Então não tenham medo. Eu já estou trabalhando na soltura de vocês, na volta. Segundo, Israel é meu servo. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó. Como era chamado também para se referir, para reforçar os filhos de Jacó aqui, né? A quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Essa expressão aqui me deixa derretido, né? Porque Abraão, meu amigo. Olha como eu queria que meu nome estivesse aqui. Descendente de Ronaldo, meu amigo. Você não queria que seu nome também estivesse aqui? Esse, meu amigo. Meu amigo. O amigo sabe o melhor e o pior da gente e continua nos amando. Meu amigo. Deus sabia quem era Abraão. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Está falando para Israel. E aqui vem esses dois versos lindos, aqui e o 14. Então, 11 e 14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te faço, fortaleço, aliás, e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é aquele texto que a gente tira na caixinha de promessas, né? Não temas, sou contigo. Aí a gente vai ver outros não temas aqui. O verso 13 diz, não temas, eu te ajudo. Então, porque eu, o Senhor, lendo todo o verso, eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Tem mais segurança do que alguém pegar em nossa mão direita e dizer, vem, meu filho, vem. Eu te ajudo. Então, estou contigo, não fique com medo, não te assombres. Deus é maior do que os nossos medos. Você está aí na Babilônia, você está aí triste. Tem Ciro. Estou preparando. Não confie em deuses, em ídolos. Eu estou preparando. Israel, você que é meu servo, eu te chamei que você é meu, eu não te rejeitei. Então, não temas, eu sou contigo. Foi eu que criei essa consequência para vocês estarem aí e vou tirar vocês daí. Não temas, verso 14. Ó, vermezinho de Jacó. É uma expressão carinhosa, embora pareça ser assim, chocante, né? Ó, você pequenininho, Jacó. Meu bebezinho, Jacó. É que são várias possibilidades aqui. Não temas, povozinho de Israel. Olha como vocês são pequenininhos, bilu, bilu, bilu. Vocês são crianças, vocês dependem de mim. Vocês são pequenos, vocês não têm capacidade de enxergar tudo. Então, eu vou mostrar para vocês. Vem aqui, me dá a mãozinha direita. Vem, vem. Vai atravessar a rua comigo. É assim. É o deusão falando com o povinho pequeno. Não é povinho de desprezar esse povinho aí. Não é isso. É carinhoso, é pequenininho, é bilu, bilu. Minha tia dizia assim, é a teteia da vovó. Eu nunca sei o que você quer dizer essa expressão. Mas você é uma teteia da vovó. Sei lá, uma joia preciosa, qualquer coisa assim. Não temas, não temas. Os aflitos e necessitados buscam água e não azar. A língua se seca, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Você está aí no cativeiro de Babilônia, entre aspas? Você está passando por um momento difícil na sua vida? Eu estou ouvindo você. Você não está falando para as paredes. Eu sei o que vocês estão passando. Eu sei que a garganta está seca. A língua está seca de sede. Mas eu, o Senhor, ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Sabe, essa promessa não é só para eles que estavam lá na Babilônia, não. Olha que situação vexatória. O povo de Deus na Babilônia. Babilônia estava achando que tinha um Deus maior do que o Deus da Babilônia. O Bel, o Marduk, maior do que o Jeová, o Javé, que é a melhor palavra que eu gosto. Aí diz assim, abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Sabe, abri um rio, um alto que não tem nada. Tem um veio de água para lá. Eu abrirei. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca e mananciais. Plantarei no deserto cedro. Ah, Deus é fantástico, né? Porei no ermo o cipreste. Verso 20. Para que todos vejam e saibam. Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Eu posso fazer qualquer coisa. Você acha que eu não posso cuidar de você que está aí no vale, na Babilônia, está longe, está sofrendo, está sozinho, foi criticado, foi perseguido. Você acha que eu não posso cuidar de você? Deus está dizendo isso aqui. O Senhor e a sua grandeza é como termina esse capítulo. Ele fala sobre os ídolos. Pode falar comigo, apresente a sua demanda. Vamos lá, vamos conversar. Pode anunciar qualquer coisa, não é? Anunciai-nos as coisas que ainda não, que ainda não hão de vir. Aliás, eu escrevo tanta coisa aqui que às vezes não dá para... Não hão de vir para que saibamos que sois deuses. Então, vocês que são deuses, vem cá, vamos conversar. Então, fala aí alguma coisa nova que vai acontecer para ver se vocês são deuses mesmo. Ninguém vai ser deuses. Vocês são... Vocês não são mais do que nada. São menos do que nada. Diz aqui. Quem anunciou isso desde o princípio, fui eu. Eu sou o primeiro. Eu posso fazer isso. Eu posso tirar vocês. Vocês, deuses, não são nada. Ele está falando com ninguém, né? Porque os deuses não existem. Mas para que o povo entendesse, eu posso tirar vocês aí da Babilônia. Eu posso salvar vocês. Eu sou Deus. Não tem outro. Não confie nos deuses da Babilônia. Não confie nos deuses aqui do nosso mundo. Os deuses que estão por aí. Dinheiro, prazer. Eu sou o Deus que pode tirar você de onde você estiver para um lugar melhor que tem água, abundância. Está seco. Sua língua está seca. É isso que o mundo nosso dá. Mas Deus é um manancial de água. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso, tão grande, tão extraordinário. Nós somos tão pequenos. E quando o Senhor chama povozinho de Jacó, eu gosto dessa expressão, o Senhor sabe. Isso me coloca no teu colo. Como um bebezinho. Dependente. E eu quero viver assim, Senhor, e convido a todos que vivam assim. O Senhor nos ajude, nos dê paciência, nos dê esperança. Porque o Senhor é o Deus que nos tira da Babilônia. Nos tira de baixo dos deuses falsos. Porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. Cria em nós esse sentimento de não termos temor. O Senhor é maior que os nossos medos. Nós concordamos com isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Abertura